... ...da cidade de São Paulo também, assistindo a sua transmissão, enfim, a brilhante transmissão da Rede Vida hoje com a brilhante narração do Fábio Machado. Nem tão brilhante assim, que isso mesmo. Estamos aqui fazendo o jogo aqui junto com os amigos Ventura, Paulo Júnior e você amigo telespectador que vai ver esse gol. GOOOOOOOL! É do primeira camisa, o nome dele é Valdinei, tem o número 6 estampado na camisa, ele merecia ter feito o gol, agora sim abrilhantou a transmissão. Valdinei vem o cruzamento, lado esquerdo e o Valdinei de pé esquerdo coloca a bola no fundo do gol, agora o primeira camisa fechou a conta, tem 3 e o Ecos de Suzano não tem nada. E aí Rocha leva, leva, lançou no ponto futuro, chega bem no pedaço o Valdinei, outro pé no jogador, bora pela esquerda, avançando para o time do Cascavia, a porta na frente, carrega, vai-se embora, bota o bloco na rua, solta, ajeita no pedal. O segundo pau, subiu para fazer o corte bem de cabeça, cortou bem no pedaço o time do Cascavel, pegou a sobra e vai embora, olha o contra-saque, desce e cresce, eu vou com você no pedaço, arranca da saudade, vai abrir pela direita, a bola pra ele, se tocar na samba, bateu, olha o gol, bateu o goleiro, defesa. Aí recuperou bem o jogador, André Luiz, toca na esquerda, para o Valdinei, que bola para o Guilherme, invadiu, vai bater. Lá na esquerda, Valdinei, tem espaço, correu, preparou, pode bater, pode bater, pode bater, chegou, chegou, bateu, por gol, espalda, um gol. Vem agora com o Cagerou, para o jogador que é o Gilson Carlos, antes dele é parar. O Gromaense mandar um abraço para o Paisal, toda a família, para o Adinam, nossos amigos lá em Corumbá, todo mundo ficado aqui na TV Morena, um abraço para o Armando, um abraço também para o Jair, para a Dona Irma, para o Benê, torcendo pelo sucesso do futebol do Mato Grosso do Sul e assistindo a TV Morena, é lógico. Olha a falta para o Águia. Agora foi... O Tiro de meta 0 a 0, marque aí o tempo de jogo aqui no Olímpico. O Paisal no ponto futuro ficou no passado, o recorde, perde, para, retomou o Cascavel com falta, marca o Barão. Não, nem no banco, não foi relaxado. Olha a bola, toca a carta para o Valdinei, também merece, sabe muito, sabe muito, botou uma bola para a Rola, é o sétimo, bateu. E arrebentou o lateral para o time do Cascavel com o Léo fazendo a cobrança aqui pelo lado esquerdo. Ele cobra, toca a curta, ajeitando, mata a bela do jogo, com Cine Clay, mete para o Valdinei, foi cima para o Valdinei, já fez a finta, escapou, fugiu, tocou atrás, retrocedeu, voltou com Cine Clay, preparou, requentou, toca no ataque, a bola vem para o Valdinei, outra vez, Cine Clay, lançamento da ponta esquerda, boa bola, bola, boa, agora sai, cruzou na boca do gol, o zagueiro chega, corta a faca, a bola volta ainda para o Valdinei, pega a sobra, vai embora, requenta para o gol, bota a bola curta, Léo levanta, na boca do gol, sobe o zagueiro, corta a faca. Vai ganhando o tempo, vai ganhando o tempo, o Cascavel tocou no meio, ali a bola, é perigosa para fazer essa bola. Por esse lado direito aqui do seu ataque, consequentemente esquerdo do time do Naviraense, porque o Adriano Chuva é o jogador que mais ataca, que mais leva perigo com a bola em seu domínio, então ele segura um pouquinho aqui, por isso que não está aparecendo no jogo, está jogando mais para o time. E olha aí, olha só a porta que é gol! O gol tocando da bola então para o Altino, Altino já tirou lá no ataque, olha que bola perigosa, que linda bola, é para o lateral esquerdo, ganhou uma bola para bater ali, o Valdinei! Gol! Val de Ney para a equipe do Águia. Uma marca dos 33 minutos de jogo. Ele faz o terceiro gol pela equipe do Águia Ney. Sarsona, Cascavel no segundo tempo. Melhorou muito no segundo tempo. E aí... Faldinei. Faldinei já empurra lá na frente, direção do Rincón. Eu se empolgo. Eu gosto do jogador que sabe bater na bola. Isso é de mim mesmo. Caneludo não tem moral comigo. Mas o Canela bate bem. Canela. Será por que Canela, hein, amigo? 5 a 10, está o Doriva colado nele. Isso limita a armação de jogo do Cascavel. E os outros jogadores são jogadores que tocam... Lançamento. Não tem impedimento? Não tem impedimento. Agora a mágica dominada pelo Faldinei, que vai chegar na pera esquerda. Chama Sid Clay, encostou para Sid Clay. Faz a serve e chama a gente, né, Marquinha? Inclusive, Piaussu, que tá bonito lá. Olha o Cascavel no ataque. Agora, quem sabe, o bala cruzado. Apenas o ataque do Cascavel, a sobra da bola para Faldinei. Vai-te embora. Carregou, tocou para Irineu. Escapou, pintou, fugiu. Reginaldo, aí quem sabe. Agora, o Eloy não pensou no... Erra demais. Erra demais. Não tem nada de diferente daqueles mais fracos da competição, o time do Foz do Iguaçu. Já tá treinando há muito mais tempo que o Cascavel, hein? É verdade. E olha, pra chegar tem que ter... Everton tira de qualquer maneira, sobra de novo aqui na alha, vai trabalhando. Vem o jogador do Foz do Iguaçu. Sempre arrebentando na média de sempre, né? É verdade. Não precisa nem correr muito. Irineu joga tranquilo. Ele e o Sidiclei mantendo ali o seu toquinho legal pro time do Cascavel. Olha ali, de novo, vai sobrar pra ele. Ali na frente, Faldinei na cara do gol. É pra fazer, foi derrubar, mas é... Moreiro, a bola volta. Preparou, requenta, habilitares. Espa! Everton no toque, na bola com o Sidiclei. Chama, pitbull encosta, volta com Everton. Tabela o jogo na esquerda. Boa bola. Derrubado, o Léo. Arbitragem viu, conferiu, marcou para o time. Boa jogada no meio de campo. Tocou, buscando a presença do Carreta. Chega, aperta a marcação para cima dele. O Cascavel pega a sombra. Ele prende, vai tentar soltar. Viu o jogo da direita para a esquerda. Lá se apresenta o Valdinei. Bota no peito, na cama do chão. Aperta a marcação para cima dele. Vem chegando também com o jogador do Marley. Ele bota a corto. Mais uma vez com o zagueiro Everton. Everton carregando. O Valdinei se aproxima. Pede fora. Pediu, ganhou. Pediu, recebeu. Pediu, recorreu. Já partiu, se atocou. Bota atrás com o Everton. Outra vez. Trabalha o time do Cascavel. No campo de defesa. Pitbull se aproxima. Pede, recebeu. Na trigulação da esquerda tem Valdinei. Que recebe, estrapassa. Infante o campo inimigo. Vale a velocidade. É com você que eu vou. Vai para a boca do Mangalú. E solta a bola. Regou uma faltazinha. Uma faltazinha. Só uma faltazinha. Que bola. Vai para o ataque. Valdinei. Vai cruzar na boca do gol. O goleiro. É essa bola. Os pés do pós-iguaçumas o cara consegue ser mais ruim ainda. Ele mete a bola de graça. Deu contra-ataque para o Cascavel. É Valdinei. Entrou na grande área. Passa por um. Devaldo. Chico obrigou para a porta agora. Foi toque de mãozinha ali. E a falta em cima do Valdinei. Bola passou ali para o Léo. Léo devolução de bola. Vai ficando lá na esquerda. Agora para o Valdinei. O Cascavel vai tocando bola no meio. Agora para o Sid Clay. Vai pintando. Quem sabe agora para a grande jogada. O Cascavel vai tocando bola. Mas vai chegando com o perigo. Atenção. Atenção. Costura jogada. Atenção. Que bola. Avança no ataque. Vai para o levantamento. Vem por ali. Fecha o jogador da equipe do Cascavel. Valdinei. A bola fica ali para o time do Cascavel. Valdinei. Valdinei. Aperta. 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 Para o zagueiro do Cascavel. Fez a pinta. Foi para o Sato. O Brasil de Clay. Valdinei recebe no ponto futuro. Já partiu. Arrancou para o campo de ataque. Tentou a jogar. Defeito. Foi obstruído. Arthur viu. Confiriu. Ele caiu. Marcou. Falta para o primeiro lugar. Vaxton. Valdinei. Calmo. Tranquilo. Boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tocou a bola de graça Dificuldade para dormir Valdinei chegou, bateu na carteira, foi-se embora Preparou, requentou, tocou curtinho Ajeitou, retrocedeu, veio atrás Até o Valdinei O lance é bom Caprichou no chute Valdinei, toca de lado Adriano, tentativa de jogada Cruzamento na área Olha a bobeira Valdinei Virou aqui na direita Na direção do Altino Valdinei Aí a tentativa de jogada Lá pela esquerda Boa trama com Adriano Pelo meio, a bola é boa Valdinei Limpou, abriu, clareou Tocou para o gol Tocou para o gol Pelo meio, a bola é boa Tocou para o gol Pelo meio, a bola é boa Tocou para o gol